Olha aí, já vai soltar, olha, olha, já vai soltar aqui o rojão aqui, todo cuidado, é pouco, olha aí, é o canela, olha aí, já vai soltar, é na festa da piedade. Agora perto do lago, na festa da piedade, olha, aí vem aqui o pessoal, olha, olha, ele vai soltar aí, né, e aqui, olha, amigos da Ecoarte, né, mais uma residência aqui, na esmolação da Santa, e eles estão desde de manhã, desde as, começou por volta de oito da manhã, vão de casa em casa, nessa peregrinação, vocês podem acompanhar.